E aí, Liano, mais uma vez nessa batalha. Salvador was the first colonial capital of Brazil and remained so for over 200 years. It's now the country's third biggest city. Famous for its beautiful beaches and carnival atmosphere, it's often called the happiest city in the country. And that reputation was done no harm by hosting some of the best matches of the World Cup, as fans flock from all over to join the party. It's not part of the world. You're going to play in the game. The Humber Party Because I'll be a land. And the horses, if you play a lot, they play a lot, they play a lot, and they play a lot. But then the horses, if you play a lot, they play a lot and play a lot. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não temos educação, o povo aqui sofre, não temos segurança, os hospitais estão na merda, gostamos da Copa, gostamos, eu gosto de futebol, eu amo a seleção, o que eu não amo é o que o governo faz com o meu país, hein? Bilhões foram gastos investidos em estádios, sendo que esse dinheiro, esse recurso poderia ser usado para fazer melhorias nas cidades, muitos locais em que você passa pelo Rio, você vê o contraste de muita gente festejando, de muita gente, mas você vê muita gente dormindo na rua, muita gente catando latinhas. Especialmente em Salvador, fazendo uma manifestação pacífica, com faixas, com cartazes, com papel, usando apenas papel, a polícia que fez, a polícia chegou com granadas, chegou com balas de borracha, chegou agredindo a todos os manifestantes, que eu sou da paz. Mas a polícia não é pacífica conosco. Aqui, ó, isso foi hoje, manifestação pacífica, ele estava segurando um pedaço de papel e foi agredido. O sistema brasileiro, né? Eu não, eu sinceramente não tenho a motivação para torcer para o Brasil, como eu tive em outras Copas. Porque, tipo, você vê muita gente se divertindo com a Copa, mas também muita gente que tem dinheiro. Mas, por outro lado, muita gente sofre com isso, então eu não vejo, acho, eu me sentiria mal em estar ligado na Copa, torcendo para o Brasil e vendo tanta desgraça acontecendo na cidade, no país, por isso que eu não tenho aquela vontade, sabe? Pra mim, tanto faz. Quem ganhar... Ao mesmo tempo que a gente passa dificuldades, mas... em estar aqui, Salvador, tem uma magia. Salvador é uma cidade muito linda, é uma cidade que você chega e se apaixona. Nós nos encontramos com o Massiro de novo, onde ele vive, em uma favela, no meio da Copa de Brotas. A favela já foi muito, muito perigosa, porque o que o estrangeiro vê como favela é a favela do Rio. A favela no Rio de Janeiro realmente era muito perigosa. Gente, aqui no Acupo de Brotas é um lugar tranquilo. As pessoas aqui são felizes. Somos, sorrimos todo dia. Sorrimos todo dia, gostamos de... Eu amo Salvador. Ei, Salvador é linda, tem belas praias. As pessoas são acolhedoras. Não importa onde você chegue, você vai ser bem tratado. Porque o povo aqui sabe respeitar. Respeito. Respeito traz felicidade pro meu povo. Ser respeitado traz pro meu povo felicidade. O povo em si na favela é comum. É comum em qualquer outro lugar. A única diferença é que não tem dinheiro suficiente pra poder comprar uma casa em um bom bairro. que não tem dinheiro suficiente pra poder comprar uma casa em um bom bairro. Então, at this point, suddenly, everyone stopped playing, e o jogo foi abrutamente cancelado. Os pais foram acolhedores de volta de seus pais. Dois pessoas foram acolhedores por rival gangs na frente da favela. Nós falamos com um membro da ganga que controla o área. Como você viu, eles foram tirados hoje, eles não foram os dois. Você foi só, eles foram matar os dois. Eu fui 17 anos, eu fui 17 hoje. Dois anos e um mês, eu trafico. E por que, pessoal? Comecei a usar droga com 12 anos de idade. Hoje eu tenho 17, já tenho uns 5 anos já vivendo um crime já. Já tô nessa vida mesmo aí. Acontece o que acontecer, parceiro, tô aí firme e forte. E aí, Riano, mais uma vez nessa batalha, vai morrer nós, vai entrar outras pessoas. E o tráfico vai parar, não vai parar, vai continuar do mesmo jeito. Muita gente aí tá virando traficante porque o povo não quer dar trabalho pra nós. Então, o trabalho é esse aí, né? Rapaz, eu vejo aí muita gente ganhando dinheiro, comprando carro, comprando moto, várias mulheres. E o cara não pode ficar de bobeira, né? Só olhando, o cara também tem que investir em alguma coisa. Então, eu resolvi investir no tráfico, parceiro. Prefiro, se eu tiver 10 mil reais em casa, eu invisto todo na droga. Porque eu sei que ali eu vou ganhar bem mais de 10 mil que eu investir, eu vou ganhar qualquer 20 mil que eu sou, né? E aí, a gente vai levando, assim, né? Mas, falta pouca coisa aí, né? Eu já tô dominando geral aqui. Então, vai dominar tudo aí, geral aí. E aí, na favela, meu chefe mora sempre em outras áreas, como São Paulo, Rio de Janeiro, África do Sul. E então, daqui um dia, eu vou crescer, né? Eu não vou feirar o jogo para sempre. E nem me nasce sabedas. Vamos lá, vamos lá, tudo agora, irmão. Qual foi? Acho que isso aqui é uma hora. Isso aí? Agora. Mas aqui não vem não, vamos continuar a nossa reportagem aqui, meu filho. Até aí, pô. Vamos começar. Os homens estão descendo aí agora. Isso aí, isso, tá ligado? São errado, isso, parceiro. O tráfico tá aqui pra ajudar a humanidade. Ô, desgraça, tô ocupado. E a gente aqui não tem nada, o baborinho, mas aqui é ganhar dinheiro como você, viu aí? O baborinho, mas aqui é só ganhar dinheiro, parceiro, não é porra lá, dinheiro não. Se eu não te conhecer, se você vim se comprar maconha, não, você tivesse falta um monte de ouro, você acha que eu ia tomar no seu pescoço? Nunca eu ia tomar. Eu ia te vender o babor, pra você vir de novo, comprar e minha mão de novo, me dar dinheiro de novo, tá ligado? Você me dá o que eu quero, e eu te dou o que você quer, gente. A polícia querem acabar com nós, mas eles não vão conseguir. Se eles matarem nós, vai sair nós, vai virar outro. E o cânio vai parar, porque o cânio vai começar no mesmo dia, né, senhor? Não pára. Vocês sabem que não pára, né, senhor? Quem quer caminhar? Quando você tá gravando isso, ó? Você é uma mentira? Eu sou uma boa gente? Eu sou só um malabrista na caixa? Eu sou um grande arco, trabecante, que domino tudo. Eu tenho a plata, eu tenho armas. Na realidade, pra mim, vender droga foi um último... Uma última tentativa. É como acontece muito aqui no Brasil. Vender droga é uma última tentativa, várias vezes, de não deixar faltar nada em casa. Eu falo espanhol, eu falo inglês. Então, só uma pessoa inteligente, eu tenho o potencial pra ir mais além. Mas se o meu... O sistema não me deixa ir mais além, eu tenho que viver como eu posso. Só porque estamos trabalhando na caixa, a gente pensa que somos... Somos drogados. Tudo o que tem que fazer é mirar para outro lugar. Se eu estou trabalhando aqui, a gente vem... Ah, você vai trabalhar e mira para aqui, ó. E eu estou trabalhando e veja, ó, eu não me deixei enquanto eu fazia. E se vai. É, eu tenho que passar. Ou então, quando eu estou passando por os autos, a gente faz assim. Dentro de um SUV. E são pobres. Ao menos, são pobres de espírito. São pobres de felicidade. Não sabem que é a verdadeira felicidade. Pensa que o dinheiro é tudo. Já tinha trabalhado, normalmente, não ganhei dinheiro. Trabalhei na rua, não ganhei dinheiro. O que aconteceu? Comecei a vender droga. Eu conheço pessoas que fumam maconha. Médicos que eu conheço fumam maconha. Advogados que eu conheço fumam maconha. Mas o que acontece? Todo tempo, tem alguém olhando para a sua cara, dizendo que você está errado. Dizendo que você é um traficante, um assassino. Porque você vende droga. É terrível. Eu, antes de vender droga, eu era malabarista. Eu ganhava dinheiro com sorrisos. As pessoas sorrindo me davam dinheiro. Depois, quando eu comecei a vender droga, as pessoas passavam a me dar dinheiro chorando. Porque eu vende cocaína, eu vende crack também. Eu não gostava de vender droga. Eu não gostava de ganhar dinheiro da tristeza do outro. É mal. Você vende desordem, você vende discórdia. Mas, se eu tinha uma mulher grávida em casa, eu não podia deixar faltar. Como eu, por exemplo, tenho oito meses que saí da cadeia. Por que eu parei de vender droga? Eu parei de vender droga porque eu fui preso. Se eu não tivesse sido preso, novamente teria continuado vendendo até um certo ponto. Não queria me manter no tráfico por muito tempo. Não tinha vontade nenhuma. Eu tinha vontade de fazer uma certa quantidade de dinheiro e sair de Salvador. Há crime em todo lugar. Para onde você olhar há crime? Ou há prostituição, ou há tráfico, ou há um assalto, ou há extorsão, ou há corrupção. Todo tempo há crime. A favela em si não é violenta. O que torna a favela violenta é a relação que as facções de tráfico têm uma com a outra. E a relação que a polícia tem com qualquer um que trafique em si. Certo? Vender droga é errado. A violência na favela não é por causa dos traficantes que vivem nela, que vendem droga dentro dela. Normalmente os que vendem droga dentro da favela querem que sua favela esteja sempre em paz para que a polícia não venha, não interfira no seu trabalho, para que a população não interfira no seu trabalho. O povo na favela vive tranquilo. O povo não sofre, o tráfico não interfere. Na vida das pessoas, o tráfico não interfere na minha vida. Porque o povo daqui é normal. Toda sexta-feira o pessoal se reúne para um happy hour depois do trabalho, beber uma cervejinha. Todo sábado rola um pagodinho ali na rua, na frente do bar. Todo mundo, a comunidade é acolhedora. Acolhedora. O povo aqui é um problema com alguém aqui. Todo mundo nos ajuda. Entende? Para mim a vida é boa. Entendeu? Só o fato de eu ter uma família muito boa e ter Deus comigo tem tudo. Eu sou confeteira. Eu faço bolo. Esses negócios, tudo que você comer, eu que faço. Aqui, todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda na comunidade. Se vai marrer uma rua, todo mundo limpa. Tudo isso ajuda. Eu me dou com todo mundo. Toda hora chega ali um menino, me grita. Um me chama. E todo mundo aqui é eu. Gosto daqui. Olá, Bruno! O Bruno, que vai passando, falou comigo. Todo mundo que passa, fala comigo. Sou de Salvador, sou de Salvador, sou de Salvador, cheguei na Bahia de Mãe. Com certeza! Vou apresentar a minha arte de povo. Essa é a promoção de povo. Sou de Salvador, sou de Salvador, sou de Salvador. In many ways, Salvador encapsulates the paradoxes of Brazil. Its charisma lies in tandem with its flaws, its charm with its menace, its ecstasy with its agony. And Brazil's World Cup has echoed these apparent contradictions. Protests and controversy have been matched by fervent passion for the national team. It's a World Cup that's been praised from the first kick as one of the best ever, sidelining much of the controversy of the build-up. But often our memory of the present dictates the future. And where a Brazil win may have justified any expense, the team's historically humiliating 7-1 defeat in the semi-final could well dictate a different narrative, but is one that only Brazilians can tell. Rimos todo dia, saímos todo dia. A questão é que a gente encontra motivos pra sorrir. Encontramos vontade de onde não tem. Não temos motivo pra sorrir, mas sorrimos. Todos aqui somos pessoas normais. Temos filhos, vamos à escola, trabalhamos, temos namorada. Temos uma vida normal, a gente cresce, a gente conhece pessoas, a gente se envolve, a gente tem filho, a gente trabalha. Nossos filhos têm filhos, viramos avós, ficamos velhos e morremos. Somos pessoas normais. Sou de Salvador, sou de Salvador, cheguei na Bahia de manhã. Sou de Salvador, cheguei na Bahia de manhã. Escravos de jogo, jogavam pra xangar, tira, põe, deixa ficar. Escravos de jogo, jogavam pra xangar, tira, põe, deixa ficar. Ela segura meu mundo em suas mãos. Ela ganhou meu mundo de presente. Ela me tem como ninguém. Ela é a menina dos meus sonhos mais bonitos. E eu... Eu me perdi em seus olhos. Adiós. Obrigado.